Música Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. Quando a maré é bazar. Quando a maré é bazar, na capoeira eu quero lutar. É bazar, na capoeira eu quero lutar. Angola, 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 Angola. Angola, Angola. Angola, Angola. Angola, 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 Angola. Toca que eu quero tocar a bola Toca que eu quero tocar a bola Toca que eu quero tocar a bola Toca que eu quero tocar a bola